Olha só, eu tenho aqui duas rafas de um litro de alvejante, uma branca e uma azulzinha. E vamos fazer aqui, gente, dois vasos para suculentas, bem facinho de fazer. Primeira coisa a gente vai tirar bem aqui, ó, nas duas, tá? Olha só, separei. Agora eu vou acertar aqui com a tesoura. Pronto, já tá dividido. Agora a gente vai tirar aqui essa parte da boca da garrafa. Vou tirar a outra aqui também. Depois que você tirou aqui, você vai vir aqui, vai abrir até o meio aqui, ó. Você vai fazer um, cinco, a seis pétalas. Vai depender da largura que você for deixando aí. As minhas, como eu não tô medindo, vai sair umas mais finas. Ó, abri e deu aqui, a minha deu cinco, tá? Agora a gente coloca assim, ó. E vamos arredondar. Ó. Achei arredondinha. Faz o mesmo nessa. Olha só. Depois disso a gente vem dobrando elas pra trás, assim, ó. Nós vamos ficar assim. Aqui você pode até fazer o mini vazinho, colocar uma tampa aqui. Mas esse vai ser o suporte aqui. Pra essa parte aqui, ó. Vai ficar assim o nosso vazinho. E a gente agora vai plantar. Olha só. Plantei aqui. São as minhas pranchinhas artificiais só pra demonstrar. E ficou assim. Nosso vasozinho com a garrafa aqui é para o lixo. E vocês façam a medida aqui, gente, das pedras da mesma altura. Que é pra poder o vaso não ficar torto, tá? Abre aqui do mesmo, é, a mesma altura, tá? Fica assim. Se gostou, deixa aí aquele like, tá? Deixa o like. Se inscreve no canal. Beijos. Ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Bem simples. Facinho de fazer. E fica um charme aí. Você pode me decorar com barbante também. Mas é bem simples. Então, deixa aí aquele gostei, tá? Beijos e tchau, tchau. Tchau.